Pavel Raymond tem 34 anos, e atuará com o irmão mais velho, Cauã, 41, na próxima novela da Globo. Na trama de Um Lugar ao Sol, onde Cauã interpretará gêmeos, o caçula foi escolhido para ser seu dublê. De acordo com o UOL, Pavel Raymond trabalhava em uma clínica na capital paulista, formado em medicina veterinária. Há três anos, no entanto, começou a cursar atuação na Casa Aguinaldo Silva de Artes, na Vila Buarque. Durante a novela, Cauã vive os gêmeos Christian e Renato, que serão os protagonistas. No último mês, o ator postou uma foto ao lado do caçula. Fã de games, Pavel tem também um canal na plataforma Twitch, onde faz transmissões de jogos com FIFA, de futebol. A trama da novela, que deve estrear em novembro, conta a história dos irmãos gêmeos, que foram separados ainda bebês na maternidade. Um vai para um abrigo e o outro é adotado por uma família. A novela começa com Christian, envolvido em tráfico de drogas, sendo perseguido e seu irmão sendo assassinado erroneamente no seu lugar. Todas as sextas-feiras de manhã, a repórter de entretenimento Bárbara de Merov faz uma seleção de filmes e séries para ver nos cinemas ou em casa. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter.